Música Muito bem minha gente, mais uma vez estamos aqui através da GEM TV, programa Gratitude junto com a nossa amiga Cassi, para abençoar a sua casa, a sua vida e eu quero cumprimentar com muito amor, com muita alegria a todos os telespectadores que estão ligadinhos aqui neste programa, mais uma vez estamos aqui formando este momento de fé este momento devocional, este momento de bênçãos, este momento que une todas as famílias independentemente do seu credo religioso, há pessoas que pensam mas eu não faço parte da sua religião pastor, não se preocupe olha, na verdade Deus não está perguntando a que religião você pertence o Deus Todo-Poderoso, ele está olhando para o seu coração ele está olhando para a sua vida, para aquilo que realmente há dentro de você se você está aí com o coração cheio de fé, cheio de esperança numa expectativa de um milagre porque muitas vezes nós vamos desanimando, não é verdade? a pessoa vai cansando, vai desanimando, vai perdendo as forças no decorrer da jornada da caminhada e pensa assim, já não tem mais jeito eu acho que a minha vida vai continuar dessa maneira os problemas são muito grandes, as lutas são demais e é muitas vezes isso que vai sobrecarregando a nossa vida mas Jesus disse assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei é Jesus, o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso que nos convida para nós caminharmos em busca de um milagre em busca de uma graça, em busca de uma vitória não é Jesus que diz assim, fique aí, desanime, pare mesmo não, Jesus ele nos anima para a gente se levantar para nós tomarmos uma posição para nós decidirmos em ir em busca de um milagre de uma bênção para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família também nem tudo está perdido existe uma esperança existe uma oportunidade que Deus está te dando e esta oportunidade está chegando agora aqui através deste programa para te abençoar eu sei que a Cassie tem se esforçado para trazer sempre algo bom aqui através deste programa abençoando as famílias e eu sei que Deus já fez muitas coisas lindas pessoas que já foram restauradas pessoas que já foram tiradas até do momento em que estavam pensando de tirar a sua vida mas aqui através deste programa chegou uma palavra de fé chegou algo que tocou o coração daquela pessoa e ela se sensibilizou e Deus teve a oportunidade de trabalhar naquele coração e eu creio que agora chegou a sua vez chegou o seu dia chegou o momento da sua vitória chegou o momento de você se levantar como um vitorioso como uma pessoa que não olha somente para o chão para baixo assim como estava aquele paralítico na porta do templo olhando para o chão e Pedro e João chegam ali e diz olhe para nós quando aquele homem pede uma esmola Pedro diz olha não tenho prata não tenho ouro mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta-te e anda naquele momento aquele homem levanta seus olhos muitas vezes ficamos só olhando para os problemas ficamos só olhando para as lutas ficamos só olhando para as dificuldades e a nossa vida vai de mal a pior mas hoje Jesus te convida nós estamos te convidando para você levantar os seus olhos em direção ao céu em direção a Deus porque é de lá que vem o socorro o salmista Davi ele fala num salmo dizendo que o choro ele pode durar uma noite inteira mas pela manhã vem a alegria e a alegria de um novo dia está chegando para você quem sabe a sua noite de sofrimento tem sido muito longa muito tempo muitos anos muito sofrimento uma doença ou mal na família um caso que aconteceu e que te trouxe uma noite longa de sofrimento mas esta é a hora que o amanhecer está chegando a luz de Deus está brilhando o poder do Espírito Santo está chegando aí e eu quero fazer um convite especial para você nesta sexta-feira agora dia 15 nós teremos a dupla os gauchinhos de Deus cantando na igreja sede do bairro Passo dos Fortes em Chapecó você é nosso convidado especial nós temos quatro horários de culto nove da manhã uma e quinze quinze para as três ou sete e meia da noite você pode escolher um dos quatro horários e estar conosco ou então domingo de manhã domingo nós teremos a festa dos trinta e cinco anos da igreja aqui em nossa cidade missionário Narciso Paulo Isoto a missionária Noeli começaram este trabalho com muita luta muita perseguição muitas batalhas muitas dificuldades mas todas elas foram sendo superadas eles venceram as dificuldades venceram as lutas já se passam trinta e cinco anos e nós estamos aí festejando se alegrando comemorando e os gauchinhos de Deus também estarão conosco vai ser um culto muito lindo domingo às nove horas da manhã começa o louvor a adoração teremos presença de pastores pregando abençoando a vida de todos e eu sei que você e a sua família podem ser abençoados grandemente chegue pertinho agora que eu quero orar por você você me deu a alegria de estar comigo me acompanhando ouvindo minha palavra e eu não posso deixar sem abençoar está chegando no finalzinho o meu tempo então chegue pertinho rapidinho vamos te abençoar agora em nome de Jesus poderoso Deus e eterno Pai em nome de Jesus teu amado filho eu oro e eu abençoo agora a vida da mamãe do papai do jovem da criança o vovô a vovó pessoas de todas as religiões que formam nesta hora junto comigo este momento especial de fé este momento de bênção em nome de Jesus que toda maldição seja quebrada toda doença saia da vida desta pessoa da casa dos negócios em nome de Jesus e nós abençoamos agora que esta casa e esta família possam ser fortalecidos pela graça do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e graças a Deus que Deus continue te acompanhando te abençoando continue aí com a Cassie na GEM TV e o programa Gratitude Deus abençoe uma boa noite a todos campeão vencedor Deus abençoe 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 Obrigado.